20 de novembro é celebrado a importância e o reconhecimento dos descendentes africanos. Durante as atividades, também são lembrados temas como a discriminação, a inclusão do negro na sociedade, a religião e a cultura afro-brasileira. A data remete à morte do zumbi de Palmares, um líder do quilombo que lutou para preservar o modo de vida dos africanos que fugiram da escravidão. As instituições de ensino realizam diversas atividades, jogos, exposição de trabalhos, tudo à base de reciclagem. Artigos produzidos pelos estudantes durante o ano. É o momento de expor, é o momento de mostrar o trabalho dos alunos que foi realizado e o momento em que os alunos também apresentam diversas atividades, como nós vamos ter também apresentações de dança, como maculelê, capoeira, porque foi feito um trabalho de pesquisa em cima disso, pesquisa, de busca, de palestras, e em cima disso a gente vai culminar hoje com esse dia grandioso. A oficina de miçangas de papel teve a participação dos alunos da APAI, uma integração para a confecção das peças. Fazemos as miçangas antes, muitas nós fazemos com papel colorido e mesclamos uma pulseira, um colar, um brinco com outras miçangas artificiais. Mas o mote mesmo, mas a nossa oficina, ela diz respeito à oficina, à miçanga de papel. Não podia faltar a boneca Baiome, símbolo de resistência e tradição. As mães negras, para acalmar as crianças, pegavam retalhos das saias delas e faziam vários nozinhos e construíram a bonequinha, para as crianças ficarem mais felizes. Teve exposição da cultura africana e a indígena com as ervas medicinais. E a feijoada para o lanche, a iguaria foi preparada sob orientação da professora que trabalhou em sala de aula a história do prato. E integrantes do projeto Batucação de Pato Branco trouxeram a música. Cada apresentação, uma história.